Olá assinante e futuro assinante da revista Cruzoé, eu sou Fábio Leite, estou aqui para apresentar a edição desta semana que já está disponível para você no nosso site cruzoé.com.br, o endereço vai aparecer aqui embaixo ou pelo nosso aplicativo para celular, que você pode baixar em poucos segundos pela Apple Store ou pela Play Store. Nele você também recebe em primeira mão as principais notícias do dia e os furos de reportagem que nós publicamos no diário da Cruzoé. Bom, tem uma regra básica usada para investigar casos de corrupção que é mundialmente conhecida pela expressão em inglês follow the money, siga o dinheiro. Foi assim que grandes esquemas foram descobertos e desmantelados no mundo, como o caso Watergate na década de 70 nos Estados Unidos e a Lava Jato aqui no Brasil nos últimos anos. Não é diferente no inquérito sobre o Rashid do antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em dois anos de investigação, os promotores descobriram quanto o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, recebeu em sua conta dos outros funcionários do filho do presidente e quanto que ele sacou no banco. Os valores são significativos. Também já se sabe, e isso você leu primeiro na Cruzoé, que Queiroz emitiu cheques para a mulher de Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele, pagou mensalidade da escola das filhas de Flávio e transferiu dinheiro para a mulher do senador, pouco antes de ela quitar a prestação de um imóvel. Agora, Cruzoé teve acesso com exclusividade aos extratos bancários de Flávio, que foram obtidos pelo Ministério Público do Rio com a quebra de sigilo autorizada pela Justiça Estadual. O meu parceiro na revista, Fábio Serapião, aplicou a regra do follow the money e fez um minucioso cruzamento das datas e dos valores que foram sacados da conta de Queiroz com os depósitos que foram feitos na conta de Flávio. O resultado desse trabalho exclusivo você pode ler agora na nossa reportagem de capa, chamada Coincidências em Espécie. Tão reveladora quanto as transações bancárias de Flávio e de Queiroz é a atuação do então advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, junto à Procuradoria-Geral da República, para tentar salvar a delação premiada da JBS. Nós trouxemos em primeira mão para você, nos últimos dias, uma série de reportagens revelando o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro e do Procurador-Geral indicado por ele, Augusto Aras, e uma operação de bastidores em favor da empresa dos irmãos Joe Wesley e Wesley Batista, que pagou R$ 9 milhões a Fred Wassef entre 2015 e 2020. Wassef é o advogado que defendia Flávio, no caso do Rashid, na Assembleia do Rio, e que escondeu Queiroz em sua casa de Atibaia, onde o ex-assessor foi preso em junho deste ano. Na nossa reportagem especial, Ligações Perigosas, você vai entender tudo sobre essa trama e por que esse novo caso revelado por aquela revista complica ainda mais a situação da JBS e pode abrir uma nova frente de investigação envolvendo o presidente da República. Temos ainda uma reportagem de André Espigariol sobre a missão quase impossível do ministro Paulo Guedes de tentar conter dentro do governo o ímpeto pelo aumento de gastos sem atrapalhar os planos eleitorais de Bolsonaro, e a matéria de Helena Mader contando por que o presidente quer voltar para o PSL menos de um ano após deixar o partido brigado com o dono da legenda. Na sessão internacional, Duda Teixeira traz duas reportagens para você, uma sobre a prisão de Steve Bannon, o estrategista da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 e referência internacional da família Bolsonaro, e outra sobre o democrata Joe Biden, que foi o vice de Barack Obama e iniciou nesta semana sua campanha para tentar derrotar o presidente americano nas eleições de novembro. A entrevista da semana é com o embaixador Roberto Azevedo, que deixou o cargo de diretor-geral da OMC antes da hora para atuar no setor privado e defende a necessidade de reformar a Organização Mundial do Comércio, que foi paralisada por recentes eleições do governo americano. E ainda, as colunas de Diogo Maynardi, de Mário Sabino, Carlos Fernando Lima e Rui Goiaba. Tudo isso já está disponível para você no nosso site e no nosso aplicativo. Se você ainda não é o nosso assinante, venha conhecer o nosso jornalismo independente, que não recebe dinheiro de publicidade de governo nem federal nem estaduais. Agora, você pode assinar a Cruzoé apontando o celular para esse código que está aqui no canto da tela. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo próprio celular, basta clicar no botão que vai aparecer logo no final do vídeo, assim que eu sair da tela. Bom, é isso, gente. Aproveite o nosso preço promocional e venha conhecer a Cruzoé. Fique bem informado com reportagens profundas e matérias exclusivas sobre os assuntos mais importantes do país e do mundo. Tenha uma ótima leitura.